A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Emominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site emominas.mg.gov.br ou pelo MGAPP Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Emominas